Bom gente, preparamos uns looks lindos para vocês. Vou começar com esse em branco. Vocês viram que a gente está insistindo em usar cor nesse inverno. Olha que linda essa blusa. Ela é super bonita, uma malha gostosa. E aqui a gente está sugerindo com uma jaquetinha decorino branca. E para complementar, olha que linda essa cor. A cor dessa calça é tipo um cinza meio rato. Olha que linda fica essa roupa. Olha que clássico e que chique essa jaquetinha aqui em pé de pool. Isso aqui sempre é elegante. Isso aqui não cai de moda nunca, gente. A gente colocou com essa blusa embaixo verde. Esse colar lindo de cristal. Essa blusa é de um crepezinho, uma malha de crepe. E aqui com essa calça chiquérrima. Olha que roupa. Isso aqui vocês vão um jantar, um aniversário e podem sair durante o dia que vão estar super elegantes. Agora, esse casaco de suede, que é um casaco mais leve, mas vocês usam uma segunda pele, enfim, com uma blusinha térmica que vai ficar bem quentinho para esses dias frios. E aqui com uma calça marrom, que para quebrar, tem marrom também na blusa. Olha que fica bem colorido e clássico ao mesmo tempo. Aqui, gente, uma combinação mais clássica, uma saia vazia. Essa saia é muito elegante. Nós temos em preta também. Vai para todos os lugares, tanto na festa, como para o dia a dia. Estamos sugerindo com essa blusa, que é uma malha. Olha que linda. Ela é uma manga morcego. Tem gote canoa, que fica bem elegante, dá movimento. E para descomportar um pouco clássico, nada como uma jaquetinha jeans por cima desse look. Olha só que lindo que fica. Eu, particularmente, gosto de misturar as texturas. Então, aqui, a gente está propondo justamente isso. Olha que bonita essa calça. Agora, eu vou mostrar o resto. Essa calça aqui tem bastante elastano. Ela é bem confortável. E a gente está propondo... Olha que elegante essa combinação aqui. Olha a blusa, que linda a estampa. É bem geométrica. E as cores são... Está super feliz essa combinação, gente. Com esse casaco mais alongado, também é um casaco mais leve, que fica muito elegante aqui. Olha só. Vocês podem usar a blusa meio túnica, vocês podem usar a blusa por fora, tapando o bumbum, que é bem o comprimento da blusa, para quem quer tapar o bumbum. E aqui, aquele conjunto chiquérrimo de malha, que vocês vão ficar, assim, muito ricas, colocando essa roupa. Olha só a calça, que linda. Tem esse detalhe na lateral e vocês podem ver que aqui é diferente, um lado diferente do outro. Essa simetria, eu acho muito legal nas combinações. Com esse cárdiga, que fica lindo. E por baixo, a gente botou essa blusa, que é linda. É um tamanho único. E a gola, gente, vocês podem tirar ou colocar. Ela tem pelinho só de um lado, para não deixar aquele volume, que tem muita gente que não gosta de se sentir afogada. Essa roupa aqui é muito elegante e esse cárdiga vocês usam, assim, em cima de qualquer roupa. E para quem quer ir abafando em uma festa, olha só, os brilhos estão aí e nós trouxemos para vocês. Olha que linda essa calça. Bem reta, clássica, chiquérrimo, elástico na cintura, não aperta. Porque é horrível, a gente está com calça apertada. Ou se sentindo com a roupa é tão bom, você se sente sem roupa, né, gente? E aqui a gente propôs, ó, tem um cropped que não fica parecendo a barriga, porque ele é bem aqui, ó. Ele tapa o cos da calça. E a camisa vocês podem usar com o cropped ou usar também fechada, que fica lindo. Olha que roupa chique. Estão prontas para ir numa festa chiquérrimo, né? Estamos aguardando vocês. E é direto aqui do provador da Iber, gente, que eu estou fazendo as minhas escolhas. E olhem o que é este conjunto roxo. Essa calça bem ampla, ele é bem fluído, tá? Com essa estampa. E tem essa blusa ampla também, que tem uma regatinha que eu não coloquei na mesma cor, para usar por baixo, para quem não gosta de transparência. Mas a transparência é muito, muito sutil. E olhem que roupa mais maravilhosa. E agora olhem o que é este aqui. Se não é chiquérrimo. Olha aqui, gente, o que é isso aqui? Fluído, chique. Ele é num bege com marinho. Aqui nessa gola, ela tem, assim, um aspecto mais artesanal. Com lantejoula, na mesma tonalidade. E as meninas separaram uma manta, para eu provar com ele, que é uma manta tipo um poncho. Vou mostrar para vocês. Olhem que graça essa peça em lã, que eu coloquei por cima do conjunto, porque ele é marinho com bege. E a peça é marinho. Ela tem esse passante aqui, ó. Porque ela funciona como uma manta, mas olhem como fica despojado, como fica chique e esquenta, realmente esquenta muito.